Pois é, esse agora é para a rapaziada de Cristão Branco. Não tem os meus buracos como o Nome, é coisa distante, não é? Esse é para os Alves Testeiros. Alves Testeiros, Alves Testeiros, Alves Testeiros. Alves Testeiros, Alves Testeiros, Alves Testeiros. É isso! É isso mesmo! Olha o que eu acho! É isso mesmo! Não é isso mesmo! É o que eu não fiz? Vai para o mundo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Música É por isso É por isso